salve salve galerinha do youtube sejam todos bem-vindos ao canal de youtube e viral da oliveira galerinha eu tô passando aqui pra dizer pra vocês é que sobre o filme do jaspo que tá acontecendo recentemente aí tá tendo muita notícia na internet sobre a armadura que aconteceu na armadura pessoal sobre a armadura tem vídeo no meu canal o qual você confere vai ver a armadura da qual estou falando aquela armadura segundo que tá acontecendo aí e tá gerando muita polêmica aí na internet é uma armadura né de apenas de amostra uma armadura que foi utilizada é mesmo pelo nelson sato é e os demais da sato company e o diretor etc para fazer uma apresentação para em busca de parcerias no rio 2c tem mais tem um vídeo aí mais aprofundado aqui no meu canal que eu lancei agora recentemente e aqui é uma notícia quente mesmo sobre o as últimas notícias do filme do jaspo você quer receber todas as informações tudo que inédito você pode se inscrever no canal sendo que no vídeo anterior foi falado que aquela seria possivelmente a armadura do jaspo a qual deu minha opinião que eu não gostei ali não vai ser armadura oficial tá armadura oficial vai vim do japão segundo que tá aí é sendo informado aí nas redes sociais é armadura do jaspo vai vim do japão é vai ser uma armadura é armadura inovada ok seja uma armadura inovadora com os mesmos traços aparentemente é porém armadura inovadora até porque como eu já falei ao no vídeo aqui no canal que não faz sentido atuei é é fazer uma participação do jaspo no space cred com aquela armadura lá já não há um pouco mais prateada se você separar para analisar e lançar um filme tudo bem que é uma nova franquia entre as para uma franquia não uma nova produção pode se mudar totalmente tem todo direito tá mas não faz muito sentido tá pessoal tá muito sentido mudar muito e eu gostaria também que vocês deixassem no comentário é o que vocês esperam do filme do jaspo o que vocês acham como deveria ser arma armadura o cenário onde deveria acontecer o cenário é se deve tratar sua política eu vou falar isso mesmo que o jaspo deveria agir na política né combatendo aí a corrupção algo também um pouco de comédia se queria comédia não quer comédia quer coisa séria como que vocês querem tá então deixa no comentário aí pessoal o que vocês querem que vocês esperam do filme do jaspo deixa nos comentários também as últimas notícias última novidade que vocês souberem também porque no próximo vídeo a partir dos próximos vídeos também vou deixar as pessoas deixar os comentários vou divulgar alguns comentários do das pessoas que deixaram um comentário aí sobre informações do filme do jaspo eu sou muito fã do filme do jaspo tá é todas as notícias que eu tô recebendo do filme do jaspo às vezes eu passo a notícia e depois eu coloco um documentário para as pessoas que não conhecem a história do jaspo adicionam um documentário mas aqui nesse daqui eu pretendo deixar a princípio né apenas as informações que vocês estão aí sabendo né que o filme do jaspo vai ser lançado possivelmente não tem indício nenhum indício nenhum que o filme do jaspo vai ser lançado esse ano e outra pode esquecer os caras ainda estão arrumando ainda é patrocínio então o filme do jaspo não vai sair esse ano o filme do jaspo possivelmente oi lá para não sair em 2021 mas assim a última notícia a notícia que nós temos pelo menos oficial o filme do jaspo vai sair em 2020 tá até porque já tá em atraso já tá em atraso na verdade o que eu entendo do filme do jaspo aí pessoal na verdade assim é é uma divulgação que aconteceu esse evento do rio do rio 2c é eu creio não a não uma maldade não nada disso mas de propósito utilizar uma um novo design é da armadura porque gera-se comentário sobre a armadura você concorda comigo vai gerar um comentário eu não concordo as redes sociais começam falar mais começa a movimentar mais informações do jaspo tem você pode até achar que não pode ser até achar que tô falando de bobagem mas muitas pessoas ainda não sabe que o jaspo vai ter filme é verdade porque tem pessoas que é fã do jaspo mas que não pesquisa sobre o jaspo entrou no youtube ou em outras redes sociais e pesquisa outros assuntos tá então compartilhe esse vídeo informe para as pessoas que vai ter o filme do jaspo em 2020 qualquer evento qualquer novidade passa pra gente aí deixa no comentário eu vou é tá anunciando aí não é anunciando na verdade divulgando o comentário um comentário eficiente um comentário decente tá qualquer comentário que não for decente você tem o direito também deixar seu comentário eu não vou divulgar mas aqueles que foi interessante você pode ter certeza que vou estar divulgando tá e eu fiz esse vídeo mais para falar sobre o rio 2c e foi onde o jaspo foi apresentado lá tá e eu quero deixar claro falar também eu sou fã do danilo do canal topo doc vou falar do canal não tem problema nenhum sobre isso é sou fã também aí do ricardo cruz o tradutor que tava lá e eu recomendo são canais que eu recomendo pessoal o ricardo cruz é um cara assim que eu gostei da história dele tá gostei me identifiquei muito um cara guerreiro cara batalhador e o danilo danilo se tá de parabéns no seu canal cara parabéns mesmo não preciso do seu assim claro de falar mencionar seu nome para subir até porque não vai tá nada escrito nem na técnica e nada danilo ok é a única coisa que eu quero aqui é é homenagear o parabenizar não é homenagear parabenizar o seu canal as informações suas são excelentes também muitos dos meus inscritos muito recomendo também que você se inscreva no canal dele é um canal bacana eu acompanho seu inscrito rafael tem que mandar um alô para todo mundo aqui não conheço também o rafael segnini pessoalmente quando eu falo que eu não conheço é pessoalmente tá pessoal mas o rafael segnini ele sumiu rafael tá fazendo falta cara pode ter certeza você tá fazendo falta é espero que num um dos vídeos eu sei você falou que ia dar um tempo mas espero que você esteja produzindo aquele filme que você falou que ia ser lançado em 2020 que é uma produção alguma coisa assim mas eu desejo também que você esteja fazendo parte aí do filme do jasper tá eu desejo que você faça parte porque você é um excelente profissional ok eu desejo que você faça parte não tô dizendo que o rafael segnini vai fazer apenas eu desejo desejo que você faça parte é do filme do jasper desejo também que o filme do jasper ou seja um sucesso seja um sucesso esperado estou muito ansioso eu confesso para vocês todos os dias eu tô pesquisando aí sobre o filme do jasper eu saio fora tem pessoas tem um grupos aqui de pessoas aqui é um zap tal etc ou em redes sociais as pessoas o tempo todo trazendo informações por isso que eu passo para vocês em primeira mão é não só o meu canal como tem outros canais aí que às vezes a gente passa notícia praticamente no mesmo dia porque estamos inteirados por dentro do assunto mesmo tá e nelson sato é parabenizo você pela ideia da produção do filme do jasper é sim espero que esse filme seja realizado e que tenha não só aquilo que você espera mas que supere todas as suas expectativas tá ok e para todos vocês que entraram aqui estão visualizando esse vídeo muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês se inscreva no canal assista todos os anúncios é se não for desse vídeo de outros vídeos ou então entre no canal assista o anúncio como para você contribuir pessoal eu recebo pelo anúncio do vídeo qual você assiste esses anúncios aí pessoal que vocês vão assistir possivelmente se não for nesse vídeo mas em outros caso você seja inscrito ou pesquise aí onde qualquer outro canal mas principalmente vou fazendo fazer propaganda do meu então assim assistir o anúncio que você vai estar me ajudando se você quer me ajudar de alguma forma e não sabe como assistir o anúncio desse vídeo de outros vídeos tá e veraldo oliveira e ver produções com mais uma notícia para você dessa vez uma notícia do jasper é tá que já foi escolhido diretor do filme do jasper tá é o rodrigo é bernardo né bernardo perdão pela minha é o r que não sai muito bem baiano sabe como é que é então tudo bem é foi o rodrigo bernardo tá escolhido o novo diretor é o iude o iude o iude eu desejo que ele seja pelo menos faça parte do elenco porque acho que de tanto se comentar iude 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 está fazendo parte infelizmente eu não tô dizendo que precisa ser o jasper mas que faça parte do elenco faça alguma participação porque o nome dele querendo ou não já tá sendo vendido não tô dizendo que deve ser mas já tá vendo você que ele se concorda comigo que o iude entre aspas já faz parte do jasper ele merece sim a participação pelo menos é no filme do jasper se você concorda com alguma informação ou você discorda da informação deixa o seu comentário aí embaixo deixa o seu like também tá e você vai ajudar muito às vezes alguma informação às vezes a pessoa a acha que não é fácil a pessoa a gente conseguir informação não é muito difícil então todas as informações que tiver deixa o like aí é compartilha embaixo no seu comentário passa para nós para a gente tá fazendo um vídeo aí de primeira que seja oficial não é porque você vai deixar um comentário que eu vou já e subir esse comentário como oficial vou pesquisar primeiro vai levantar informações tá e qualquer evento que você souber que vai ser realizado sobre o jasper também passa para a gente ok muito obrigado a todos e vir ao de oliveira ver produções como esse vídeo para vocês lembrando que é sempre uma satisfação enorme está aqui é produzindo eu eu esse canal do youtube na verdade eu faço é por amor por amor todos os vídeos tá é por amor recebendo ou não você pode ser se eu não receber eu vou continuar fazendo porque eu amo é uma coisa que eu faço por amor tá então pessoal vamos eu vou continuar esse é um canal que não é só sobre o jasper é um é um canal aberto para vários temas tá eu tenho vídeos com mais de 200 mil visualizações que não fala sobre o jasper tá tem um vídeo aí que fala sobre diversos assuntos interessante que um desses pode ser o seu entra no canal aí abre outros vídeos e e muito obrigado a todos que virão da oliveira com mais um vídeo pra vocês